Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro, vamos dar início. Peguem o livro de geografia de vocês, abram na página 220. Nós iremos falar sobre os caminhos e percursos. Então, vamos lá. Para irmos de um local a outro, utilizamos um determinado caminho para fazer o percurso que desejamos. Os caminhos podem ser ruas, avenidas, estradas, trilhas, rios e etc. Em geral, é comum os caminhos corresponderem às vias de acesso. Existem diversos tipos de via. Então, nós temos as vias aquáticas, das hidrovias, as aéreas, aeroviárias e as terrestres, certo? Então, aquáticas, pela água, aéreas no ar e as terrestres. As aquáticas são vias marítimas e vias interiores. As vias marítimas, um longo curso transoceânica, cabotagem e navegação costeira. E vias interiores são fluviais e lacustres. Nós temos as terrestres, que têm as ciclovias, rodovias e ferrovias, oleodutos, teleféricos e mineroodutos, certo? Então, esses aí são os tipos de vias que nós temos. Cada tipo de via apresenta vantagens significativas. Então, cada uma tem as suas vantagens, né? As vias hidroviárias são utilizadas por diferentes meios de transporte em situações distintas, marítimas ou interiores. As vias marítimas podem ser classificadas quanto ao caminho do percurso, longo, quando navegam pelos oceanos, ou costeiro, quando navegam apenas na costa. As vias interiores, fluviais, quando navegam por rios, ou lacustres, quando navegam em lagos. Em ambos os casos, no transporte hidroviário, há necessidade de existirem portos e alfândegas, que ofereçam serviços de carga e descarga, e atracação, mas que apresentam um bom custo versus o benefício para quem o utiliza. Então, essa aí é a via o quê? Hidroviária, né? A via aquática, certo? Então, aí tem, né? Pra andar nos oceanos, né? Nos lagos, nos rios. Então, nós temos algumas vias aí. Agora, as vias aéreas. São utilizadas pelo transporte aeroviário, que apresenta um alto custo operacional. Embora seja bastante rápido e tenha limitações de peso e tamanho das cargas, por isso é adequado para grandes distâncias que precisam ser percorridas rapidamente, né? Que são os aviões, né? A gente sabe que uma viagem de avião, ela é muito mais rápida do que uma viagem terrestre ou uma viagem aquática. As vias terrestres apresentam transportes com características específicas. O transporte cicloviário não polui o ambiente, ajuda as pessoas a manter a saúde, porque se trata de exercício físico, mas é adequado apenas para pequenas distâncias. O transporte rodoviário é rápido e flexível, sendo adequado para distâncias relativamente pequenas. O transporte ferroviário tem um baixo custo para o transporte de cargas e velocidade baixa, mas é o mais adequado para médias e grandes distâncias. Os demais transportes terrestres são mais adequados para situações e locais bem específicos, certo? Então, são esses os tipos aí. No Brasil, é nítida a predominância do transporte o quê? É rodoviário. Por isso, vamos aprofundar o entendimento sobre a classificação dessas vias ou estradas. As estradas brasileiras são classificadas de acordo com a orientação geográfica e recebem as letras BR. Em seu nome, que é acrescido por três algarismos, podendo ser radiais, longitudinais, transversais, diagonais e de ligação. As BRs radicais são as que partem da capital federal, Brasília, para qualquer direção e seu primeiro algarismo é o zero, certo? Então, vocês já devem ter visto quando fazem viagens de carro, placas, tem um longo trecho. Aí tem lá uma placa assim, BR-060, por exemplo. A BR-060, por que tem o zero? Porque ela liga Brasília a outro destino. Brasília é a capital do nosso país. Então, aí está falando que qualquer direção, o seu primeiro algarismo é o zero, que parte de Brasília. As BRs longitudinais são as que têm um percurso na direção norte-sul e seu primeiro algarismo é o 1. Então, quando vocês virem uma placa que começa com BR-0 alguma coisa, vocês já sabem que o quê? Essa BR, ela parte de Brasília, ela tem uma ligação direta com Brasília, certo? Quando vocês verem uma BR que começa BR, por exemplo, BR-153, então vocês sabem que o percurso dela, a direção dela é o quê? Norte-sul, certo? As BRs transversais são as que têm um percurso na direção leste-oeste. E seu primeiro algarismo é o 2. Então, quando eu vejo uma BR-2 alguma coisa, eu sei que vai de leste a oeste. As BRs diagonais são as que têm um percurso na direção dos pontos colaterais. Nordeste e sudoeste. Noroeste e sudeste. Então, nordeste, sudoeste, noroeste e sudeste. E seu primeiro algarismo é o 3. E as BRs de ligação são as que têm qualquer percurso que não se encaixe nas direções apresentadas anteriormente. E seu primeiro algarismo é o 4, certo? Então, quando a gente vê aí, né? Toda vez que vocês verem BR-4 alguma coisa, é o quê? Ela tem uma ligação direta. Ela não é nem norte-sul, nem leste-oeste, nem noroeste, nem sudoeste, certo? Em qualquer que seja localidade, é preciso levar em consideração alguns aspectos ao se estabelecer o percurso de uma rodovia. A topografia da região, que é a forma do espaço da região. As condições geológicas da região, que são as características que o solo apresenta. A hidrologia da região, que são o quê? As águas dessa região, né? As contribuições e benfeitorias para a região. Avaliar as melhorias ao longo do percurso da estrada. A sinalização, tudo que é necessário para que a rodovia possa realmente ser utilizada adequadamente. Algumas vezes, pelo alto custo para se fazer um determinado percurso de uma rodovia, opta-se por outro traçado que tenha um custo menor. Em qualquer que seja o caminho, o percurso e o meio de transporte, é necessário que a locomoção seja segura e que não apresente risco às pessoas que trafegam. Então, aí tem algumas placas, né? Igual limite de velocidade, aí é onde passa pedestres, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer as páginas 224, 225. Façam, retornem para a gente poder fazer nossa correção. Número 1. Observe os diversos exemplos de caminhos e faça relação com as letras correspondentes. Então, tem lá. Na letra A tem a rua, B, avenida, rodovia, trilha, fluvial, ciclovia, ferrovia, transoceânica, aerovia e oleoduto. Então, vamos lá. O primeiro aí. A primeira imagem tem o quê? Um desenho de uma bicicleta. Então, aí é o quê? É uma ciclovia, né? É um espaço, é uma via que é para andar de bicicleta, certo? Então, vocês irão colocar a letra F aí. Ao lado, eu tenho uma grande o quê? Tem aí muitos carros, né? Várias faixas. Então, eu tenho uma avenida, certo? Uma avenida é quando ela é mais larga, né? Ela tem muitas faixas para muitos carros andarem. Então, ela é uma avenida. Então, vai colocar a letra B. Logo abaixo aí da ciclovia, eu tenho o quê? Eu tenho uma rua, né? Uma rua. Uma rua, ela é menor, né? Ela é mais estreita. Ela, o fluxo dela já não é tão grande. Ao lado da rua, eu vou ter o quê? Uma estrada, né? Uma estrada é uma rodovia, certo? Então, vocês irão colocar a letra C. Abaixo aí da letra da rua, eu vou ter o quê? Eu vou ter um sistema fluvial, né? Um sistema de águas aí, né? Ao lado, nós temos o quê? O pessoal aí fazendo uma trilha, né? Na floresta. Então, vai colocar a letra D. Abaixo aí do fluvial, eu vou ter o quê? Um oleoduto, né? É os canos onde vai passando aí as coisas. Ao lado do oleoduto, eu vou ter um transoceânico, né? É o quê? É um navio muito grande, né? Que está navegando o quê? No oceano. Abaixo do oleoduto, eu vou ter o quê? Esse aí tá moleza, né? Uma aerovia, né? Avião, né? Anda no ar. E ao lado, eu vou ter uma ferrovia, né? Onde os trens andam, né? Então, ficou a sequência. F, B, A, C, E, D, J, H, I, G, certo? 225. Complete o diagrama escrevendo os tipos de via que existem. Então, olha lá. Os tipos de via. Tem aquáticas e hidrovias. Então, das aquáticas e hidrovias vem o quê? Vem as vias marítimas, as vias interiores, certo? Das vias interiores vem as fluviais. Das maríticas vem um longo curso transoceânico. Abaixo aí, cabotagem, navegação, costeiro. Abaixo dos fluviais, lacustres, né? Que são o transporte pelos lagos. Aí eu tenho aí as aéreas, né? Que são as aerovias. E tem as terrestres, né? Das terrestres eu tenho ciclovias, ferrovias, rodovias, óleodutos, teleféricos e minerodutos, certo? Então, vai ficar assim o quadro de vocês. Então, aquática, aí vem vias marítimas, interiores, certo? Aqui já tem fluviais, longo curso, transoceânico, lacustre, certo? Aéreas não tem muitas opções. É só a via aérea mesmo das terrestres. Ciclovias, ferrovias, rodovias, certo? Então, vamos lá. Número 3. Escreva com suas próprias palavras a explicação das vias apresentadas nas alternativas a seguir. Então, vocês vão colocar vias hidroviárias, vias marítimas longas, vias marítimas costeiras, interiores fluviais e interiores lacustres. Então, vocês façam essa daí e a gente vê na aula junta. Combinado?